Rapaz, eu fico imaginando o torcedor do Vozão lá no estádio vendo aquele chute do Elvis no último minuto. Já pensou se entra, meus amigos? Que loucura! Sabadão teve jogão no Castelão. De um lado, nós tínhamos ali o Ceará comandado pelo treinador Léo Condé. E tem mais, o melhor ataque da Série B entraria em campo. Mesmo sem contar com um dos seus atacantes, o Saulo Mineiro está suspenso e não foi para o jogo. Ainda assim, é uma forte equipe com certeza. Do outro lado, nós tínhamos o time comandado por Nelsinho Batista, Ponte Preta. O Ceará olhando para cima, buscando encostar no G4. Já a Ponte Preta olhando para baixo, querendo fugir do Z4. O time da Ponte está a dois pontos de entrar na zona do rebaixamento e fazer companhia para o seu arquirrival Guaraní. O jogo que aconteceu às 17 horas teve festa mesmo nas arquibancadas. A torcida do Ceará fez bonito. Deu ali mais de 30 mil pessoas. E que festa, que festa linda da torcida do Vozão. Lembra que eu falei que do lado do Ceará, o Saulo Mineiro não poderia entrar em campo? Pois é, quem entrou no lugar dele foi o Lucas Rian. Ah, mas a boa notícia para o time do Ceará é que teve a volta do David Ricardo na zaga, que compôs ela ali ao lado de João Pedro. Do lado da Ponte Preta, o Nelsinho Batista deixou o Elvis no banco para tentar dar uma velocidade para ver o que acontecia, né? Só que no primeiro tempo só deu o Ceará. Inclusive, logo ali nos minutos iniciais, o Ailon já foi logo quase marcando mérito do goleiro Pedro Rocha nesse lance. Até porque, logo ali aos 21 minutos do primeiro tempo, a zaga da Ponte deu aquela cochilada. O Lucas Mugni recebeu um escanteio curto, conseguiu desvencilhar ali dos adversários e no arremate fazer o gol. Na minha opinião, uma falha do goleiro Pedro Rocha, que estava desligado naquele lance e a bola passou. No segundo tempo, o time da Ponte Preta até deu aquela equilibrada no jogo. Até porque o Ceará também deixou de jogar, de certa forma, podemos dizer assim, baixou um pouco as linhas. Perigo, perigo mesmo, aconteceu no último minuto de jogo. O Elvis teve uma oportunidade, praticamente ali assim, na entrada da área, para poder marcar o gol e empatar o jogo. Aí, adivinhem o que ele fez? Isolou. Olha só, o cara mais criativo do time, o camisa 10, que entrou no decorrer da partida, foi e isolou a bola. A Ponte Preta não conseguiu chegar, então, ao empate. Esse resultado foi ótimo para o Ceará, que no final das contas, como o Mirassol perdeu para o Santos, o Ceará fechou ali essa rodada até então com dois pontos do G4. Já a Ponte Preta está ameaçadíssima. O time está ali a dois pontos do Z4, tendo, por exemplo, apenas nove pontos feitos dos últimos 36. Isso dá 25% de aproveitamento. E mais uma vez, a Ponte Preta não vence fora de casa. A título de conhecimento para você, a Ponte só venceu uma partida fora de casa nessa Série B. Agora, o time tem decisão pela frente, até porque na próxima rodada tem derby contra o Guarani, com risco, inclusive, dos dois já estarem ali na zona do rebaixamento. É, o Guarani já está, né? O Guarani é o atual lanterna da Série B. Então, ao fim dessa 31ª rodada, para Ceará e Ponte Preta, os climas são opostos. Do lado do Ceará, nós tivemos o professor Léo Condé falando já em meta, acesso. E falou bonito, deu os parabéns para as crianças, parabenizou o grande número da torcida dentro do Castelão. Ressaltou a movimentação que vai ser essa reta final de Série B, porque, conforme ele falou, e é verdade, cada time agora disputa alguma coisa. Uns estão em busca do acesso, outros estão em busca de correr da zona do rebaixamento. Inclusive, ele citou o jogo em si ali e falou o que eu tinha falado aqui, né? Que o Ceará deu uma parada no segundo tempo. Ele até ressaltou que o segundo tempo precisava ser bem assertivo e acabou sofrendo algo que poderiam até ter evitado. Rapaz, eu fico imaginando o torcedor do Vozão lá no estádio, vendo aquele chute do Elvis no último minuto. Já pensou se entra, meus amigos, que loucura. Mas ele elogiou, falou que a partida foi uma partida consistente, claro, elogiou a sua equipe. Afinal, estão ali a dois pontos do G4. Já pelo lado do Nelsinho Batista, o lado que foi derrotado, ele elogiou a postura do time, disse que soube, de certa forma, ter garra e tal. Foi um time que brigou quando estava se defendendo. Essas aí foram palavras dele. E teve personalidade. E quando foi ao ataque, mostrou que estava querendo modificar o resultado. A derrota, ou seja, nunca é positiva, né, Nelsinho? Mas se ela faz com que você aprende alguma coisa, já está valendo. É, só tem que tomar cuidado que está acabando o campeonato. Aí ele ressaltou também a postura do seu time no segundo tempo, quando o time sobe a marcação, o que proporcionou o time a ter mais jogadas e ficar com a bola no sentido ofensivo, criando assim mais oportunidade. Mas que no final das contas, de nada valeu. Ele disse, é levar essa garra para o derby, que é um jogo diferente. A cobrança é grande pelo resultado. E aí, palavras minhas, até pela situação da Ponte Preta. 25% de aproveitamento. Nos últimos 36 pontos, é muito pouco. Inclusive, se continuar nesse aproveitamento, vai cair, sim, os dois de Campinas, hein? Então, esse foi o jogo entre Ceará e Ponte Preta. Curtiu esse tipo de conteúdo? Já deixa aí a sua curtida, se inscreva e ative o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do tabelão. Tchau, belão.